Você tá vagabunda, puta, vadia Senta na minha pica, um pouco em talheres Trivalo, vamo, vadia, sacarralha Cinco bombas e uma metralha Recordas quando eles te divin Pois é, parceiro, chegaste teu fim Ei, disse Faro, estas desgraças Agora eu sou a marreta e vossas vidraças Hotela, com o tal do caçoado Enquanto o vó sorriu, eu era o detestado Redardado, repete, melhor Cala-te e fale com minha K-47 Ouviste esse clique? É da arma engatilhada Agora fica de bruxos, meretriz, bastardo Foda-se, herege, acabou minha vez Down nessa porra, estudez Já desci o chumbo, descarreguei o meu pente Agora eu puxo o gatilho, meu mano, incente Ei, eu tô aqui agora pra falar Ei, o que vocês vão escutar Não tô aqui pra agradar A gente só queremos brincar Mano, você tá morto fudido, é Melhor correr, sem correr perigo Ei, vai garantido, através de fuzilamento Chegou a hora, porra, como proceder, Clem Agora será que abriu? Diz que quando você sabe, Irineu Você não passa de um mero plebe Irineu, você não sabe nem eu Agora não adianta chorar O gente poxa chegou a lhe pegar O sarcasmo ele vai usar Ironicamente ele vai te matar Agora finalmente encontrei a paz Feliz por matar mais um normal Merda, apostador, irônico e sadaias Mas juro que a cabeça deu meu pau Merda, apostador, irônico e sadaias E sarcasmo, irônico e a minha vida Bastante fracaso